Vai, Spockinho, pergunta pra ele o que você me perguntou. Ah, tá bom. Galera, olha só, eu perguntei pro mano Spock qual gamer ou qual youtuber, tanto faz, seria engraçado gravando Minecraft. Ele não soube me responder, mas não vale um gamer que grave Minecraft, tá certo? Então posta aí nos comentários qual gamer ou qual youtuber, qualquer um, seria engraçado gravando Minecraft. Ah, galera, e também não se esqueça de deixar um like, tá bom? Você já deixou like? Então vamos para o vídeo porque essa textura é muito épica. Falou! Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E dessa vez eu vim com uma textura que ela ficou 4 atualizações do Minecraft sem atualizar, galera. E o nome dela é 4Kids. Uma galera vem pedindo ela, mas ela não estava atualizando. Então cá estou, o link vai estar para download na descrição, tá certo? Então vamos lá. Aqui temos a galinha, olha só que bonitinha a galinha, ó, ó. Ela tem um olhinho, parece um arroba, não parece? Tem uma ali, ó, que está nadando. Temos aqui o cavalo, olha só que bonitão. Cadê o porquinho? Sempre tem que dar um tapinha na busanfa dele. Olha lá, ó o zanão, ó o zanão. Bem legal. Temos aqui a ovelha, nossa, parece nuvem. Eu não tinha visto ela ainda, mas aqui está a ovelhinha, ela parece uma nuvem. As vaquinhas, ó, elas nascem de cores variadas. Temos aqui a marrom, a preta, meio acinzentada, sei lá o que que é. E temos, olha só, ela feliz. E temos aqui a vaca cogu, galera. O nosso lobinho, olha lá. Está meio assustado, olha o tamanho do zanão. Alô! Vamos para os blocos agora, está certo? Vamos aqui, ó. Aqui temos os blocos de madeira, está certo? Temos os brutos e os cravitados, para quem gosta de visualizar todos os blocos. Ali temos a nossa caixa d'água, bonitona, vazando água. Puta, essa Besp vai acabar comigo. É, temos aqui a simulação de plantação, está certo? Aqui temos a cenoura, o trigo e a batata, está certo? Olha os blocos, que legal. Temos o do ferro, do ouro, do diamante, de redstone, de esmeralda e o de quartzo. O de quartzo é muito bonito, olha só. Os bloquinhos, bem legais. E temos aqui os quadros, galera. Uma coisa bem legal dos quadros, o que que é? Olha só, está vendo? Tem as portinhas aqui, parece... Como fala? Peiteadeira, esse negócio de menina aí, né? Cômoda, criado-mudo, fazer armário de cozinha, ó. Vai ficar bem legal. E, ó, para fazer uma televisão. Fica bem legal para montar uma casinha e tal. Aqui temos o nosso carrinho, ó. Ele é de madeira. Vamos entrar aqui na Casa das Texturas. Fecha a porta. E vou aproveitar aqui para mostrar alguns itens para vocês, galera. Que vocês vêm pedindo, tá certo? Temos aqui os blocos, ó. Vou passar rapidinho, mas o interessante é vocês baixarem para ver essa textura, tá certo? Lembrando que ela vai estar para download na descrição. Temos os blocos decorativos. Olha as máscaras, que legais. Eu vou colocar essa cabeça aqui, ó. Eita, peguei 64. Para que tudo isso? Aqui, ó. Oi! E aí, galera? Beleza? Opa, mano! Tá, parei. É bem legal essa cabeça aqui. Dá para fazer umas brincadeiras bem zoeiras. Temos aqui a Casa das Texturas, né, galera? Ah, e vou mostrar as armas. Olha só, essa espada aqui de madeira parece um plank. Pra quem não sabe quem que é o plank, pesquisa aí no Google, que você vai ver. É uma madeira com olhos. Veja aqui. Vamos lá ver os monstros agora, tá certo? Os nossos amigos que nos perturbam à noite. Só que não, né? Aqui. Aqui temos onde eu apresento os monstros para vocês. Vocês que são novos no canal. É só apertar o botãozinho aqui, ó. Pup! Brotaram, brotaram, brotaram. Olha só. Aqui temos o esqueleto. Ó, ele tá com armadura, ó. Muito violento. E aqui temos o Creeper. Olha pra mim, Creeper. Creeper. Ó a cara dele. A cara dele. E temos aqui o Zombie Pigman. E temos o Zumbi. O Zumbi tá de Villager. Né, Zumbi Villager. Ó o narigão dele, de Lula Molusco. Agora vamos para a simulação do Nether, galera. Temos aqui a nossa simulação do Nether. Temos a rocha do Nether. E aqui, essa daqui camuflada é a Soul Sand. Olha só. Mas dá pra perceber, ó. Ela é meio macabra, tá certo? Ali temos a lava. O fungo do Nether. Parece uns bolinhas de gude amarradas num galho. Ficou bem legal. E a nossa querida Glowstone, que clareia o Nether para nós. Tá certo, galera? Então, essa foi a textura 4Kids. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra fazer o download, ele está aí na descrição. Olha só, foguinho saindo fumaça. Ah, bem legal. Parece o... Nossa, parece a lana da ovelha queimada. E se você gostou do vídeo, galera. Não se esqueça de deixar um like e adicionar os favoritos. E se possível, um comentário pra deixar o Mano Spock bem feliz. Tá certo? Um forte abraço do Mano Spock. Falou. Beijo. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.